Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começa tudo bem. Gente, seguinte é esse. Apareci aqui toda descabelada, toda descabelada, porque agora eu vou tomar aquela ducha, aquele banho maravilhoso. Adoro! E eu resolvi falar de um produtinho agora que tá famoso aí, né? Que eu descobri só agora, que é a queratina. Queratina. Vamos ver se dá resultado mesmo no cabelo? Então, vou lavar meu cabelo com esse shampoo que eu amo, amo. Que pena que ele é muito caro. Faz o que, né? E vou usar o produtinho lá, a queratina, né? E depois eu vou falar pra vocês o que eu achei da queratina. Pela primeira vez eu vou experimentar a queratina. Então vamos lá tomar banho? Então vamos. Mas primeiro vocês ficam aí, que eu vou ficar aqui peladona. Eu vou tomar banho e depois eu volto. Brincadeira, gente. Eu vou lá tomar banho. Vamos lavar o cabelo! Então vamos lá. Então, gente, eu acabei de tomar banho. O meu cabelo tá todo bagunçado. Parecendo um ninho de rato, ó. Aí agora eu vou usar pela primeira vez essa marca. Eu nunca... Assim, da Novex, é claro que eu já usei outros produtos. Mas essa queratina é a primeira vez. E... Vamos lá. Vamos ver. Todo mundo tá falando que é bom. Vamos ver, né? Se não for, eu falo também, tá? Não tô ganhando nada mesmo. Eita, lasqueira! Ó a cagada que eu fiz. É tipo como se fosse um creme. Aí eles falam que tem que usar em duas maneiras. Por exemplo, cabelo ressecado demais, você tem que passar e deixar, né? E secar com secador. Só que eu não tenho secador. Vai secar mesmo de um jeito natural mesmo. Ó. Deixa eu tirar um pouco dessa água. Então. Hum, é cheiroso. É cheiroso, hein? Agora eu vou passar um pouco no outro lado também. Meu cabelo é muito pra caramba. Ó. E ele é bem ressecado. E quando meu cabelinho secar, aí eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ele é muito mole. Muito mole, muito mole. Como se fosse um creme. Eu pensei que era uma pastinha, sei lá. Coisa mais grossa, né? Mas isso aqui não. Ele é bem mole. Parecendo um creme mesmo. Aí agora... Eu vou dar uma penteada no cabelo, na juba. Vou guardar. Vou guardar. Vou guardar aqui. Peraí, dá só um minutinho, tá, gente? Então eu vou pedir a minha juba. Quando secar, daqui a pouco eu volto aí, beleza? Então, gente. Olha lá, meu cabelo ficou assim, ó. Ficou maravilhoso. Olha o brilho do cabelo, pelo amor de Deus. Ficou muito bonito. Olha o meu resultado, viu? Vale a pena usar a queratina. Olha o brilho do cabelo, pelo amor de Deus. Olha o brilho do cabelo, pelo amor de Deus. Olha o brilho do cabelo, pelo amor de Deus.